Nós já vamos de imediato chamar a Pâmela Escolaro. Bom dia, meu nome é Pâmela, eu sou bolsista do Laboratório de Solos do IRGA e estudante de agronomia na URCS. Minha orientadora é Glaciele Barbosa e vou apresentar o trabalho sobre os efeitos da aplicação de gesso agrícola na produtividade de soja em terras baixas. Bom, não tem como falar de soja em terras baixas sem antes falar um pouco do arroz. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro de arroz irrigado com 73% da área e essa produção de arroz representa cerca de 1,58% do PIB do estado. Na última safra, a área plantada foi de 940 mil hectares e a produtividade média das lavouras foi de 8.400 kg por hectare. As lavouras de arroz no estado são conduzidas majoritariamente de forma tradicional, como assim? Com o monocultivo do arroz ano após ano, o pouso no inverno, o preparo convencional do solo com removimento e o uso contínuo dos mesmos herbicidas, o que leva ao surgimento de plantas daninhas resistentes, a queda de produtividade e a inviabilização das áreas. Com isso em mente, vários produtores começaram a realizar a rotação de culturas, o que leva à possibilidade do uso de diferentes herbicidas na área, possibilitando rotacionar diferentes princípios ativos, diminuindo o banco de sementes de invasoras, além disso promove maior ciclagem de nutrientes e auxilindo a conservação do solo. As culturas mais utilizadas nessa rotação são a soja e o milho, mas o milho em bem menor quantidade. A soja em terras baixas ocupa em torno de 300 mil hectares em rotação com arroz, esse dado é do SAF de 2017 e 2018, atingindo produtividades médias de 2.500 kg por hectare. A soja traz uma diversificação da renda na propriedade, permitindo ao produtor ter mais de uma fonte de renda além do arroz, só que os solos de terras baixas têm naturalmente menor fertilidade e são predominantemente ácidos, o que leva a maior necessidade de correção do solo para o plantio da soja, além de ter que ter maior cuidado com a drenagem da área. Com isso em mente, vários produtores começaram a utilizar o gesso agrícola para tentar promover uma melhor condição para a soja. O gesso agrícola é um subproduto da indústria de fertilizantes sós tratados com grande disponibilidade no mercado. Ele é uma fonte de cálcio, em torno de 20% da sua composição, enxofre entre 15% e 18% da sua composição, e também fornece uma pequena quantidade de fósforo, entre 0,5% e 0,8% da sua composição. É considerado um condicionador de solo pela sua alta solubilidade, o que leva a lixiviação de cálcio, enxofre, magnésio e potássio para camadas mais profundas, e a diminuição da atividade de alumínio tóxico em camadas superficiais, o que traz uma melhor condição para as plantas. Ele pode também lixiviar o calcário, levando a correção da acidez em camadas mais profundas. Só que esse efeito pode ser negativo em solos com baixa capacidade de troca de cátions, como são os solos de terras baixas. E atualmente não existe a recomendação quanto a sua aplicação em terras baixas, nem das quantidades a serem aplicadas, e tem muito poucas pesquisas na área. Levando isso em conta, foi proposto esse trabalho com o objetivo de avaliar o efeito das diferentes doses de gesso na produtividade de soja, e o efeito do gesso na lixiviação do calcário aplicado em superfície para camadas mais profundas. O trabalho foi conduzido na Estação Experimental do Arroz do Írigo, em Cachoeirinha, na safra 2019-2020, em inglês solo, com pH inicial 5.2. O delineamento foi feito em blocos casalizados, com 4 repetições em cada tratamento, e consistiu de 7 tratamentos. O tratamento 1 é testemunha, sem aplicação de gesso e calcário. O tratamento 2 foi aplicado calcário para corrigir a pH 6 incorporada. O tratamento 3, calcário, foi aplicado para corrigir para pH 6 em superfície. O tratamento 4 foi aplicado 1 tonelada por hectare de gesso. O tratamento 5, 2 toneladas por hectare de gesso. O tratamento 6, 1 tonelada por hectare de gesso, associado ao calcário, para corrigir a pH 6. E o tratamento 7, 2 toneladas por hectare de gesso, associado ao calcário, para corrigir a pH 6. Aqui é um croquis da área, com as parcelas experimentais, com um tamanho de 3 metros por meio metro de largura. Foram coletadas amostras de solo certificadas de 5 em 5 centímetros, até 20 centímetros de profundidade, para definir o pH. O gesso e o calcário foram aplicados no mês de agosto, anterior ao plantio da cultura, com incorporação do gesso e do calcário no tratamento 2. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e aos níveis de significância de 5%. Quando significativo, foi feita a comparação de médias por teste Tuck e a 5% de significância. A cultivar utilizada foi a BS IRGA 1642 e PRO, com densidade de plantio de 12 sementes por metro. A adubação foi feita com a expectativa de rendimento de 4 toneladas por hectare. Ou seja, foi aplicado 90 kg por hectare de P2O5 e 45 kg por hectare de K2O na linha, mais 50 kg por hectare de K2O ao lanço. Os demais tratos culturais foram feitos seguidos às recomendações para o manejo para altas produtividades. Os resultados. Na camada de 0 a 5 cm, os tratamentos 2 e 3 apresentaram maior pH, seguidos os tratamentos 7 e 6, diferenciando dos tratamentos 4, 5 e 1, que não houve aplicação de calcário. Na camada de 5 a 10 cm, somente diferenciaram os tratamentos 5 e 2. Na camada de 10 a 15 cm, novamente, só o tratamento 2 e 5 diferiram entre si. E na camada de 15 a 20 cm, a diferença do pH entre os tratamentos não foi significante, o que indica que o gesso não contribuiu para a diferença do pH em profundidade, como se previa. A produtividade nos diferentes tratamentos, os tratamentos 2 e 3, somente com aplicação de calcário, foram os com maior produtividade. O tratamento 2 com 3.500 kg por hectare e o tratamento 3 com 3.400 kg por hectare. Seguido deles, os tratamentos 6 e 7, que foram os tratamentos com aplicação de gesso e calcário. E após isso, os tratamentos 4, 5 e 1, que não houve aplicação de calcário. Conclusão, a aplicação de gesso agrícola não teve efeito na produtividade de soja e na desviação do calcário. E quando aplicado juntamente com o calcário, diminuiu a produtividade em relação aos tratamentos onde foi aplicado apenas o calcário. Muito obrigada pela atenção, eu deixo aqui o meu contato. Qualquer dúvida, é só perguntar. Qualquer dúvida, é só perguntar.